Salve, salve, molecada do meu canal, como é que cês tão, mano? De boa? Mano, hoje eu vou tá fazendo aqui um vídeo exclusivo. Mano, eu pedi aquela gaiola emprestada pro meu tio, ele emprestou, molecada, ele emprestou. E, mano, né, vai meter o louco nessa gaiola, mas vai, sério, né, vai pegar, mano. Chegando lá, vou mostrar com mais detalhe pra vocês, vou fazer um carro vlog pra vocês, fechou, molecada? Então é isso aí, deixa aquele like no vídeo, fortalecer a gente, sempre tá fortalecendo. E trazendo mais conteúdo assim pra vocês, porque hoje, mano, a gente se superou. Primeiro, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Tamo junto, chegando lá eu mostro com mais detalhe pra vocês, fechou? E aí, galera, chegamos aqui, voltamos aqui com vocês. Aqui, ó, esse é o bichão, esse é o bruto. Vai pegar ele agora e dar aquele rolizão monstro. A galera toda tá aqui, ó. Manda um salve aí pro vídeo aí, rapaziada. É, nóis. Salve também. Salve. É isso aí, ó, vou pegar essa máquina aqui. Vou dar aquele famoso bichão, que vocês tanto gostam. E se você deixar muito like nesse vídeo, eu vou estar trazendo muito mais conteúdo assim, fechou, rapaziada? Já volto com vocês. É isso aí, rapaziada. Bora começar aqui o rolizão. Você é doido, rapaziada. O bagulho é louco. Pode ir lá, vai ir lá. Ó. Meteu louco. Rapaziada do céu. O bagulho é doido mesmo, hein, tropa. Eita. Estamos vindo atrás ali, amorecada. Vamos acelerar. Por fim, rapaziada. We used to hide in the dead of all this Serenade, shout at the careless melodies Turned in very deep and saw Just a major in their mind And were like beyond the keys Couldn't stop you off and turn And it was like a world in the sky To lose the keys But I'm stuck inside of feeling A song that never leaves And we're like a symphony Play for me A song that never leaves A song that never leaves I wanna marry 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 Couldn't stop you off and turn And it was like a world in the sky To lose the keys But I'm stuck inside of feeling I wanna marry 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 Tchau, tchau. Rapaziada, rapaziada, vai fazer uma coisa muito louca agora. Deixa o like no vídeo e tamo junto. E bora. Ganha uma barriga que agora vai pegar fogo. É isso aí, bambora. Isso aqui é em primeira. Vamos. Vamos pagar com a Ragnar. Bora, rapaziada. Já está. Bora então? É. Vamos aí. Eita, amigo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Olha lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.